Lavadoras do topa tudo, começando com esse tanquinho, sugar turbilhão 7kg, meu sonho gente, olha que fofinho, ih, meu batedor veio empenado, capaz de eu comprar ele, sugar lava-max Eco 10kg, eu tenho uma em casa, então não tem tanta diferença, cigane, aqui é uma latina, latina, gente, olha o tamanho disso aqui, ó, parece que o motor é direct drive, ó, parece que gente, olha, a latina, e aqui pro final tem uma lave-seca, uma lave-seca, san, san, espaçosa, bem espaçosa, 8,5kg, tá, pra quem não sabe, e é isso galera, e esse foi o vídeo das lavadoras do topa tudo.